Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Leia Agora. E hoje nós vamos falar sobre consultoria, ideias, tempo e nada melhor do que chamar uma pessoa que é super experta nesse assunto, a doutora Elisabeth Queiroz, que é consultora da Travessia Consultoria. Bem-vinda, doutora Elisabeth. Muito obrigada. Eu aqui já agradeço a oportunidade de poder participar com vocês aqui nesse programa. Agradeço. Doutora Elisabeth, conta pra gente o porquê do nome Travessia e como um pouquinho dessa história da docência até a consultoria. Muito bem. Ah, é o que você falou, doutora, mas na verdade eu sou muito conhecida como professora. Então, assim, eu fui funcionária pública durante 23 anos como professora, mas a maior parte do meu tempo foi como gestora. porque sempre eu era convidada pra assumir e eu fui assumindo gestão e fui me apaixonando por trabalhar com gestão. Nessa paixão por gestão eu fui fazer um mestrado na área de administração e um dia eu tomei a decisão. Falei, agora tudo que eu conheço eu quero ir além de só o meu trabalho ali fechado. E aí eu pedi exoneração, muitos não acreditavam, mas eu tive essa coragem de pedir exoneração e fui realmente trabalhar com consultoria. Só que pra trabalhar com consultoria eu também fiz uma análise. Ah, tudo bem, eu fui fazer um mestrado tecnicamente. Mas eu pensei, eu não posso ter o conhecimento só técnico, eu preciso também ter o conhecimento de relacionamento, porque trabalhar com consultoria é trabalhar relacionando com as pessoas todos os dias e todos os momentos. Então eu também fui me preparar pra isso. E aí veio o momento de dizer assim, mas e agora? Eu vou trabalhar com consultoria, mas e o nome? Como é que é esse nome? Eu pensei, pensei e fui conversar com um profissional da área de marketing e falei, olha eu escolhi o nome travessia, mas quando eu falo bom dia, travessia bom dia, falei, está rimando, não vai ficar bom, falei pra pessoa do marketing. Ela disse, conta pra mim por que você quer, né, por que você gostaria que fosse travessia? Eu disse, porque vai representar exatamente o que eu pretendo, que é o meu sonho de fazer. Que o meu sonho de fazer é trabalhar, é disseminar um conhecimento, né, que eu busquei, que eu acumulei, que vou continuar buscando e nada mais é do que fazer uma travessia de um estado de ignorância para aquele conhecimento, né, para aquele assunto, enfim, para um estágio de conhecimento sobre o assunto. Logo, o nome que pega realmente com o que eu penso, porque a minha sonho é travessia. E aí a pessoa de marketing disse, então não se preocupe porque está rimando. Isso não é o mais importante nessa decisão. É no que você acredita, né? É no que eu acredito. Essa foi a história. E funcionou, né? E graças a Deus tem que estar funcionando. Professora, então conta pra gente aí, hoje o mundo está refletindo sobre a origem da ideia, onde a ideia pode levar ao ser humano. Hoje o valor das coisas mais caras dentro de uma empresa, dentro de gestões, é a ideia, o preço, o valor da ideia. Como que a gente trabalha essa ideia até chegar num produto final? Administrar essa ideia dentro de uma empresa? É, aqui, no que você disse aí, tem duas vertentes, duas vertentes, assim, fundamentais. E a primeira que você já disse, que é o conhecimento e o como fazer esse conhecimento gerar um resultado. Entendi, é isso que você está dizendo, né? E é isso mesmo. Então, quando nós falamos em conhecimento, né, que é a ideia, ela parte de quem? Do ser humano, da pessoa. Então, significa que pessoa, que o ser humano, ela é fundamental como um dos pilares da administração e da gestão. Mas que o pilar seguinte é buscar o conhecimento e colocar na prática. E aí vem hoje, as pessoas têm visto aí, falado muito em governança, governança para resultados. Mas, gente, que novidade que é essa? Então, não existe mais planejamento? Eu quero abrir aspas aqui e dizer o seguinte, abrir um parêntese e dizer o seguinte, eu publiquei um livro, gestão estratégica para além do planejamento estratégico, do plano estratégico. Eu estou eliminando com o plano estratégico? Não, eu não estou eliminando, eu estou fortalecendo. Eu estou dizendo que para o plano estratégico dar certo, trazer resultado, é preciso que faça a gestão deste plano. Porque o plano, vamos voltar para as ideias, porque o plano, o que o plano fez? Juntou-se as ideias, definiu o rumo, onde que eu quero chegar? Ah, bom, eu quero viajar, eu quero ir para Estados Unidos, então eu já sei o meu rumo. Se eu já sei o meu rumo, agora o que eu preciso saber? Os caminhos. O plano estratégico é exatamente isso. Mas, para eu saber os caminhos, primeiro, eu conheço o quê? Eu sei o quê? O que eu sei da empresa? O que eu sei dessa organização? Eu sei qual é a direção, qual é o sonho de futuro e qual é a razão de ser dessa instituição? Se eu sei a razão de ser dessa instituição, então o que se faz? Começa a buscar os conhecimentos nesta direção. O que acontece às vezes nas organizações? Começa, pensa assim, eu preciso de recursos financeiros, de sobrevivência. O foco, o resultado, lógico, pode ser. Mas o foco no momento, no foco no momento, é dizer assim, o que é que eu quero, o meu conhecimento precisa entregar para alguém. Porque o conhecimento, se ele é meu, se eu adquirir o conhecimento e eu não compartilho esse conhecimento, ele não serve para nada, ele não agrega nenhum valor. Então, aí vamos voltar de novo. Então, no momento de planejar é, o rumo está aqui. O capital humano, ou seja, os seres humanos da empresa, é quem? Aí vem, por que tem que fazer capacitação, formação, treinamento? É porque tem que buscar o conhecimento, mas eu não posso buscar esse conhecimento e não fazer nada com ele, que é o que acontece muito nas capacitações e que às vezes eu falo sobre isso. Falo, às vezes, vocês fazem uma capacitação, mas vocês precisam, na sequência de uma consultoria sobre aquele assunto, para te ajudar a colocar em prática. Porque você corre o risco de fazer uma capacitação, voltar e engavetar o conhecimento. Ou ficar só para si. E aí não agrega valor nenhum para a instituição. Então, e aí nós estamos num mundo hoje, muito rápido, né? A tecnologia, então o conhecimento, o tempo todo, o de ontem não serve mais para hoje, o de hoje não vai servir mais para amanhã. Então, isso tudo acontece muito rápido. Agora, se não tiver um plano que direciona isso, primeiro, tem aquele escritor do Steve, não vou lembrar do nome dele agora? Espera aí. Que ele, ele diz o seguinte, que hoje nós temos a sin... Já é uma doença. A síndrome do pensamento acelerado. Porque nós temos... E fala da criança. Então, isso vai até a depressão e tudo mais. Por quê? Porque é muito conhecimento e nós queremos fazer o quê? Conhecer tudo e fazer tudo com aquele conhecimento. De novo, eu vou falar. Se você não tiver um plano, se você não tiver um foco, e não direcionar tudo o que você busca de informações hoje, neste mundo que nós estamos, nessa era da informação e da tecnologia, nós vamos ficar loucos. E o loucos é em que sentido? Vou atirar para todos os lados, porque eu não me organizei, porque eu não sei onde quero chegar, então qualquer caminho serve, então eu pego todos os caminhos e eu nunca vou saber se eu já cheguei onde eu queria chegar, até porque eu não sabia onde precisava chegar. E isso vira, então, a síndrome do pensamento acelerado. Não, vira não. Isso é consequência. E é interessante falar, professora, porque o tempo hoje é um dos maiores obstáculos de você ter uma qualidade de vida, né? Porque hoje as pessoas não têm tempo para elas mesmas, para a família, para o trabalho. Administrar esse tempo de uma forma igualitária é complicado, né? Não, é extremamente complicado. Aquilo que eu disse agora, né? Como tem informação demais e eu não sei priorizar, qual é a minha direção, não tem direção, talvez até não tenha nenhuma direção, essa é a tão certa ou essa é a tão errada. É aquela que eu escolhi, é aquela que eu foquei. Então, administrar o tempo, foi muito bem lembrado por você, que administrar o tempo passa por organizar esse tempo. Mas como que eu organizo o tempo? Eu organizo o tempo só fazendo a minha agenda? Não, eu organizo o tempo priorizando, e aí eu quero aproveitar para falar da lei de Pareto, que fala do 80-20, e o 80-20 nada mais é do que você, tudo que você tem que fazer, se você sabe o resultado que você está buscando, de todas as variáveis possíveis que levam aquele resultado, que você pense, né? Aí tem ferramentas gerenciais para isso, aplica essas ferramentas e diz o seguinte, dessas seis atividades, ou desses seis caminhos que eu tenho aqui, que levam a esse resultado, quais são os de maior impacto? Os de maior impacto é o que eu vou trabalhar, não dá para fazer tudo. Se eu priorizo, vai sobrar tempo para mim? Ou vai faltar tempo? Não, vai faltar tempo, né? Não vai faltar tempo! Eu vou ter tempo para fazer o quê? Para cuidar da minha vida familiar, para cuidar, para o tempo para o meu lazer, porque eu tenho que fazer um plano que ele caiba em oito horas por dia, quarenta horas por semana, né? Não pode ser maior do que isso. Se é maior do que isso, ou está precisando de alguém para ajudar, ou é porque o meu plano, eu não tenho um plano, às vezes eu tenho, mas esse plano não está direcionado para um foco, ou este plano não está priorizado. Então, o que eu mais ouço nos meus trabalhos é como priorizar, Elisabeth? Como que faz para priorizar? Eu falo, bom, é fácil. Você sabe onde você quer chegar? Bom, primeiro vamos ver isso. Se você sabe, agora você vai definir os caminhos, as estratégias para chegar até lá, e nessas estratégias para chegar até lá, você vai priorizar as de maior impacto. E assim, a gente está caminhando para o modelo que deu início nos Estados Unidos, que é o modelo do homework também, que as metas, ela é o principal motivador da empresa, porque não interessa onde você esteja, interessa o que você produz. E para você produzir algo bem feito, você tem que estar satisfeito, com vontade. E aí eu aproveito e pego até um gancho, porque quem fez a nossa identidade organizacional foi o professor Elisabeth, junto com toda a equipe do Lê Agora, nós passamos uma tarde maravilhosa, aliás, uma manhã e uma tarde maravilhosa, fazendo a missão, os valores, né? E eu queria que ela falasse um pouco como foi esse dia, como foi essa experiência, junto com toda a equipe do Lê Agora. Aliás, eu até me surpreendi, porque eu falei, assim, eu saí, na verdade, eu saí encantada, porque o que o consultor faz? O consultor faz o que Sócrates, o filósofo, o grande filósofo, dizia que ele fazia, enquanto o seu papel de filósofo, que ele dizia, ele comparava, vou abrir mais um parênteses aqui, Sócrates, ele comparava a profissão dele, né, de filósofo, com a mãe dele, de parteira, né? E ele dizia assim, olha, a minha função de filósofo não é de dar resposta para ninguém, ele era considerado bobo. Por quê? Porque ele nunca dava resposta, ele só fazia perguntas. E aí ele dizia assim, eu não tenho que dar resposta para ninguém, assim como a minha mãe, no seu papel de parceira, ela não faz o bebê nascer. O processo de nascimento é da mãe e da criança, mas ela auxilia, ela facilita, né? Então, eu digo isso, o papel do consultor, e eu vou falar do nosso trabalho, o papel do consultor não é, não é construir, por exemplo, que a gente chamou da identidade organizacional, a missão, a visão e os valores. Mas é de trabalhar, de uma forma até de perguntas também, né? De perguntas, traz o conceito, e começa a investigar e debater com a equipe, deixa a equipe falar, porque o conteúdo final que tem que sair é o conteúdo da equipe. E eu quero dizer que foi muito bom daqui, porque quando tem uma organização com muito, com o seu quadro de pessoal muito grande, a gente não consegue fazer essa construção com todos. Mas o que foi muito bom daqui, é que aqui foi possível fazer com todos. Na medida em que todos construíram, e debateram bastante, e buscaram o consenso. Muitas polêmicas. Muitas polêmicas. Olha, foi assim, muito interessante, e eu aprendi muito, porque assim, olha, essa palavra em comunicação vai dar uma interpretação assim, ah, então essa não serve, tá bom. Então vamos para a outra. Ó, mas essa palavra também, então assim, foi uma contribuição tão rica, e com todo o cuidado, e com todo o amor, e com toda a motivação. Veja que ali, o que que eu, eu vou falar de motivação agora, sobre aquele trabalho, porque a motivação ali, sabe por que que acontecia? Era assim, nós estamos participando da construção de uma empresa. aquilo que o consultor sempre fala, né, assim, do pedreiro construindo a igreja, né, perguntado, os três pedreiros, um disse que estava construindo uma parede, né, o outro estava colocando tijolos sobre o outro, mas o outro disse que estava construindo uma catedral. Esse era o sentimento de vocês, que vocês estavam ali construindo, né, esta instituição, lei agora, né, esta organização, lei agora. Então, não estava ali só o empresário, né, estava ali todos os seus colaboradores, todo o quadro. E aí, no final, eu disse claramente, falei, gente, o resultado está muito bom, do ponto de vista de qualidade, do que tem que ser uma missão, que é a razão de ser. Por quê? Por que existir o lei agora? Né? O que que vocês pensaram? Qual é a razão disso? Vocês discutiram, chegaram ao consenso. Então, aqui, quem sabe? Sabe o empresário, sabe o diretor, né, sabe o jornalista, sabe a equipe de... De audiovisual. De audiovisual, né? Então, assim... O comercial, o comercial, todos sabem. aqui, vocês vão falar a mesma língua, né? No sentido de quê? Dos valores. Como é que esta equipe toda deve comportar para, eu dizia, repetia muito, para alcançar o futuro? Porque a missão, a visão de futuro, porque a missão é a razão de ser, essa empresa existe para isso, mas a visão de futuro é como seremos no futuro, Qual que sonho que é esse? E a partir daí, vem as diretrizes, que, né, essas são as... Aí vem aí as próximas etapas. Então, para garantir a missão e para alcançar a visão, e aí vocês já devem estar pensando sobre isso, quais os caminhos que nós vamos seguir? Mas, antes de dizer qual é o caminho, vocês vão dizer com que... Vocês já disseram onde queremos chegar, mas com que quantidade e em que prazo? Isso chama-se meta. Porque o conceito de meta é dizer onde vai, com que quantidade, quantidade, né, que você vai até lá, e em que prazo você vai chegar lá. Isso é uma meta, mas o que a gente vê nos programas por aí é escrito meta. Quando você lê embaixo, não é nem um objetivo, é uma ação, né, isso fica... Mas, assim, vocês tiveram isso bastante claro. É lógico também, né, trabalhando com equipe igual vocês. É, uma equipe polêmica que fala, é até interessante que isso é refletido nas notícias, nas matérias, no dia a dia da gente, e todo esse trabalho desenvolvido coletivamente já está no nosso portal pra vocês conferirem quem que é o Lê Agora, onde ele quer chegar, quais são as nossas metas. E, assim, eu queria agradecer de coração a professora Elisabeth de Queiroz por estar aqui na redação com a gente, contribuir com o seu conhecimento, fazer com que o pessoal de casa saiba um pouco mais sobre consultoria e esses caminhos a serem traçados pra qualidade dos serviços, né, em geral. Na verdade, o agradecimento, eu creio que seja muito maior meu, sabe por quê? Eu atravessia, né, que o sonho era vamos disseminar conhecimento, este momento aqui me dá uma grande oportunidade na disseminação de conhecimento. Claro que é uma conversa rápida, mas nós temos endereço em Cuiabá, né, tem o site, é só entrar, posso falar o site. E quem quiser saber, ó, vai estar aqui embaixo, o site, os telefones, como entrar em contato, confiram aí, que é bem interessante o trabalho. Muito bom, eu agradeço, agradeço àqueles que acessarem, né, a este conteúdo, que fiquem totalmente à vontade pra fazer o contato, o contato não paga pra fazer contato, não paga pra gente conversar, tem medo às vezes, tem medo, não, né, é uma conversa como nós tivemos a nossa primeira conversa, isso não é assim, né, porque a questão não é ser mercenário, mas é poder, porque o meu sonho veio do poder fazer essa, né, eu nasci, eu nasci, na verdade, eu nasci profissionalmente na área da educação, então a educação pra mim é o que me motiva, é o que me dá energia, né, pra continuar. E pessoal de casa, eu super indico, não é propaganda, é vivência realmente, a gente viveu esses momentos, a gente sente isso diariamente, qual foi o resultado dessa pesquisa, dessa discussão, e eu queria agradecer vocês de casa e continuem ligados no www.leagora.com.br que vão ter muitos e muito mais entrevistas pra vocês. Até logo!